Música Arena Santos, localizada na Rangel Pestana 184, conta com diversas modalidades para atender bem o munícipe. Música As inscrições podem ser realizadas aqui mesmo, na Avenida Rangel Pestana 184. Basta trazer o comprovante residência, SIC, RG e duas fotos 3x4. Eu estou muito satisfeita, porque a aula é assim, de um aproveitamento para o nosso corpo maravilhoso. Eu acho o professor muito legal, que ele ensina várias coisas novas para a gente. Ele ensina golpes, que a gente aprende no judô. Agora eu aprendi como contar japonês. É muito legal fazer judô aqui na Arena Santos. Música A Arena Santos é uma arena multiuso. Ela atende as equipes de alto rendimento da cidade, vinculadas à Fundação Pro Esporte. Também atendemos a Escola Total, da Secretaria de Educação. Conta com vários eventos esportivos e socioculturais. Mais informações no 3228 8780. Música 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 Obrigado.